Mas abra as escrituras no livro de João, Evangelho de São João, capítulo 7 E vamos ler a palavra do Senhor A partir do verso 25 Ajude essa pessoa que está ao seu lado Ajude-a, pegue uma carona com alguém Abra ou ligue a sua Bíblia, que a gente pode ligar a Bíblia, né? Que coisa maravilhosa Podemos abrir ou ligar, a minha está ligada Amém Diz a palavra do Senhor Verso 25 Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar Não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente E não lhes dizem uma palavra Será que as autoridades chegaram à conclusão De que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é Enquanto ensinava no pátio do templo Jesus exclamou Sim, vocês me conhecem E sabem de onde eu sou Eu não estou aqui por mim mesmo Mas aquele que me enviou É verdadeiro Vocês não o conhecem Mas eu o conheço Porque venho da parte dele E ele me enviou Então tentaram prendê-lo Mas ninguém lhe pôs a mão Porque a sua hora ainda não havia chegado Assim mesmo Muitos dentre a multidão Creram nele E diziam Quando Cristo vier Fará mais sinais miraculosos Do que este homem fez Os fariseus Ouviram a multidão falando Estas coisas a respeito dele Então Os chefes dos sacerdotes E os fariseus Enviaram guardas do templo Para o prenderem Disse-lhes Jesus Estou com vocês Apenas um pouco de tempo E logo irei para aquele que me enviou Vocês procurarão por mim Mas não me encontrarão Onde eu estou Vocês não podem vir Os judeus Os judeus disseram uns aos outros Onde pretende ir este homem Que não o possamos encontrar Para onde vive o nosso povo Espalhado entre os gregos Afim De ensiná-los O que ele quis dizer Quando falou Vocês procurarão por mim Mas não me encontrarão E onde eu estou Vocês não podem vir Coloque sua Bíblia no seu acento Santo Espírito Fala-nos Ilumina-nos Pela revelação que o Senhor nos dá Pela Tua Palavra Pai querido Nós não queremos usar a Bíblia Nós queremos nessa noite Nos submeter a ela Como nossa autoridade Como aquela que norteia Senhor Nossa vida Aquela que guia Senhor Nossos passos Porque sabemos Porque sabemos ao Pai Que é a Tua Palavra Sabemos ao Pai Que nela contém Tudo o que precisamos Para a caminhada Justa Alegre Feliz Mesmo em meio a esse mundo De sofrimento Pai querido Transforma-nos nessa noite Mais uma vez Pelo poder da Tua Palavra E que o Teu Espírito Seja a maior influência Neste lugar E em nossas vidas Trocando Fazendo Chegando ao ponto De trocar Pai O mais Pedernido coração Por um coração De carne Um coração Que se molda Ao Teu Te pedimos Em nome de Jesus Aqueles que creem Digam amém Vamos sentar Amados irmãos Preciosos irmãos Jesus está Em uma das Grandes festas Do calendário judaico Havia pelo menos Três grandes festas O Pentecostes A Páscoa E Jesus está Ele desce A Jerusalém E ele está Na festa Dos tabernáculos Na festa Das cabanas E na festa Das cabanas O povo se dirigia Até Jerusalém E eles acampavam Literalmente Relembrando O tempo Que passaram No deserto Eles chegavam Ali então E naquela época Não tinham As barracas Que nós levamos Para retiro não Eles pegavam As galhas A folha da palmeira Os ramos E ali eles montavam Seus acampamentos Ficavam ali Durante toda A semana Da festa E eles ali Relembravam Relembravam o que? O período Em que eles Passaram no deserto O período Em que Deus Os abençoou Os supriu Mesmo Em meio Ao deserto E aí Daqui já podemos Tirar um grande Ensinamento Para as nossas vidas Um grande Ensinamento Porque Os desertos Que nós Atravessamos E talvez aqui Hajam pessoas O que é Perfeitamente natural Hajam pessoas Enfrentando esse Momento De deserto Um momento De uma terra Árida e seca Mas é nessa hora Que nós nos tornamos Mais sensíveis A ação de Deus É nessa hora Que a gente Os sentidos Ficam aguçados De modo que a gente Começa a valorizar As pequenas coisas Quer ver? Dê um copo d'água A quem passou Um dia de sede Né não? Tem militar aqui? Algum militar? Parece só assim Sábado quer passar Um dia de sede Instrução no mato Dê comida Depois de um dia De fome Dê a comida Mais simples Depois de um dia De fome O cabra Come aquela Gororoba Que é uma maravilha Eu passei muita fome No quartel Fazendo aquelas instruções De quando chegava No almoço Era um desespero Podia estar cru Podia encontrar Uma tampa de um refrigerante Quase que eu engulo Aquele negócio Quase irmão Que eu engulo De modo que a gente Valoriza as pequenas coisas No deserto E as vezes É exatamente isso Que nós estamos precisando Para voltarmos A reconhecer O quanto Deus é bom E que Ele nos supre Em meio aos desertos Na festa das cabanas Eles faziam isso Eles relembravam Que apesar do deserto Não faltou água Amém Não faltou pão Caia todo dia do céu Não faltou A sombra As sandálias Não se desgastaram A roupa Não ficou puída Por quê? Porque Deus Estava presente Amados irmãos Deus está presente No nosso meio Deus está presente Em nossa história O Senhor é conosco Somos filhos dEle Ele não esqueceu O nosso endereço Amém O Senhor não esqueceu O nosso endereço Mas as vezes Os desertos São a maneira Terapêutica De Deus Para nos ensinar Algumas coisas Para a gente Quem sabe Passar a nos tornar Mais humildes Para a gente Quem sabe Exercer um pouquinho Mais de paciência Para a gente Exercer obediência Para a gente Deixar de ser avarento Né As vezes a gente É um pouquinho Inseguro demais Eu não sei como é Que chama aqui Mas lá chama Mão de vaca Aqui também Mão de vaca Esse negócio Em todo canto Jesus Olha Pia mesmo Menina Aqui também Eu cortei em casa Pois lá também Aí Jesus Permite aquele aperto Ao cabo no instante E volta Jesus Eu estou em falta contigo Né Ô Senhor Eu vou voltar Senhor A ser Ó Pai E Jesus é bom E nos recebe de novo Então as vezes É isso que está acontecendo A maneira terapêutica De Deus trabalhar Testando Nos aprimorando Fazendo a gente Exercer domínio próprio Né Já notou uma coisa Quanto mais domínio próprio A gente pede Mais chega Acaba para aperrear a gente Né não Mais chega Acaba aperreado Aí você conta E até dez Pastor Tem gente que não dá Então conta até dez mil Mas não sai da linha Você não pode sair da linha Você é um filho de Deus Né Você é um filho de Deus Aí você conta até dez Não funcionou Pastor Vai Vai mais dez E vai contando Até você acalmar Então domínio próprio Às vezes a amabilidade A amabilidade Sabe Está enfrentando uma situação difícil Lá naquele teu trabalho Né Chega amanhã E mostra um pouquinho Do amor de Jesus Vai naquela pessoa É aquela mesma É essa daí Isso Essa 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 Que você nem cruza por ele E é fulano Vai nele Diz Ô Jesus te ama tanto Eu estava no culto Um pastor falou de você De mim Sim de você Ele disse que eu tenho Que te amar mais Você quebra o cara Hã Você quebra essa Essa coisa Essa competição Essa Hã Você já vai Já chega mal na repartição Já sai mal Mas quando a gente Exercer a amabilidade Hã Em meio a isso Que nós estamos passando Vai ser tão maravilhoso Às vezes É permissão de Deus Estes desertos Para a gente Perdoar Não vale a pena Amargurar Porque tem gente Que em meio Ao que está passando Resolve azedar Aqui também Os insossos Insossos Pronto Tem gente Que fica insossa Não saboriza nada Fica azeda Está passando Para o deserto Piora Em vez de amansar Piora Mas não está entendendo Que é assim Que Deus está trabalhando Aquele povo Estava ali Lembrando disso Dizendo O Senhor O Senhor Nos supriu No deserto Vem cá Irmão Vem cá Bichinho Deus mudou O Senhor mudou Ele continua O mesmo Ele continua O mesmo No deserto O Senhor Proveu O necessário Atenção Detalhe O necessário O necessário As vezes É na conta A gente está lá João Pessoa E a gente escuta Aqui notícias do Rio Nós estamos orando Pelo estado do Rio de Janeiro Nós estamos orando Pedindo que A justiça de Deus Seja feita Que esse estado Maravilhoso Volte a ter suas riquezas Que Deus remova Quem deve ser removido Ele é com Ele Não é conosco A nossa parte É orar E respeitar Quem está Mas clamar Ao Senhor E aí me perdoe Eu estou Com respeito As autoridades Irmãos amados Nós não dependemos De pesão Nós dependemos Da mão do Senhor É Ele Quem nos governa Nós somos Do reino É da mão Dele Que provém Para nós Mesmo Em meio ao deserto Eu sei que não está fácil É difícil Para o funcionalismo Público E a gente tem orado Lá irmão Seus irmãos Da cabeça chata Estão orando Para você Estão orando Para você Bençoa Senhor Aquele povo Aquelas igrejas Os pastores Senhor Não deixa faltar Nada para os irmãos Mas a gente Precisa entender Que provavelmente Quem sabe É um tempo De Deus Para a gente Ser aprimorado Em todas Essas questões Amados irmãos Eu sei que a gente Alguns de nós Nem gosta De admitir isso Que o deserto Está se vindo Para arrancar Essa arrogância E a gente está Sendo humilhado Nessa hora O Senhor Nos humilhando Ei Não é o diabo não Porque o diabo Não nos toca Amém O diabo não nos toca É a mão de Deus Nos humilhando E a gente precisa Parar e entender Senhor Quem sabe És tu Me perdoe Me ajude A entender O teu processo Terapêutico O teu processo Didático E me amansa Jesus Lá no sertão A gente amansa Burro brabo A gente não é burro A gente tem ovelha Né Só tem ovelhinha aqui Mas tem ovelha que é braba Braba demais Dá uma cabeça lá na outra Dá um coice Né Aí Jesus quer nos amansar E aí ele Nos humilha E aí ele vai Sabe Nos amansando O caba que é brabo Fica manso O caba que é agressivo Fica manso Né Ele está permitindo Tudo isso Para trabalhar em nós Porque esse É exatamente O tratamento Que precisamos De Deus É a maneira De Deus Nos amar Porque Deus É assim Ele nos ama Mas não é aquele Amor piegas não Ah Deus te ama Não é amor piegas É um amor Firme É como um pai Que ama um filho Uma mãe Que ama um filho Todos aqui Que são pais e mães Vocês amam os nossos filhos E sabem como é o amor de vocês Tá lá o menino Faz entrar Aqui em Nage Não é que você ama o seu filho Menino Vem pra cá Pega na orelha dele A minha orelha Graças a Deus Não sei porque ele ficou grande Porque foi muito puxada Essa orelha Né Você dá o puxão Você quer conduzir bem Assim também É um Senhor conosco Por amor O tempo que nós estamos passando De dificuldade De deserto De humilhação É amor de Deus É expressão do seu amor Porque ele não desistiu De você Se Deus Eu estou aprendendo Na palavra de Deus Que quando ele Quer desistir de alguém Ele deixa a pessoa Por ela mesma Como disse Paulo Aos romanos Ele entrega as pessoas As suas próprias paixões Ele entrega a pessoa Ao seu próprio coração E nós sabemos O quanto nosso coração É ajustado Não é verdade? É não É enganoso Diz o Senhor Enganoso É o meu coração Desesperadamente Corrupto Desesperadamente Volátil Que se inclina Facilmente Com o maior Irmãos Eu digo o seguinte O diabo Não precisa fazer Muita força Para a gente cair Que quando a gente Está desajustado Um pouquinho É como se tivesse Um precipício Só baixa um toquezinho Dele e a gente cai Nem precisa Muita força Por isso que nós Precisamos entender Os processos de Deus E em meio O que está acontecendo Cantar aquela canção Que nós cantamos Linda aqui Para louvar É? Para louvar Para engrandecer Para reconhecer O amor de Deus Firme por nós Aí tem No verso 28 Jesus começa a ensinar Ó Jesus está ensinando Aquele povo queria prender Aquele povo queria matá-lo Estavam indignados Mesmo os sinais Sendo feitos Mesmo Todos os predicados Acontecendo ali Porque no evangelho De João Ele é apresentado De tantas maneiras belas Ele é um profeta Como Moisés Ele é um rei Semelhante a Davi Ele é o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Ele é a fonte De água Que não se acaba Ele é o pão vivo Que desceu do céu Ele é aquele Que perdoa pecadores Ele é aquele Que curou cegos Um milagre Jamais visto Em Israel Aconteceu E mesmo assim Aquelas pessoas Estão resistindo E mesmo assim Aquelas pessoas Não estão reconhecendo Que diante delas Está o Deus Altíssimo Amados irmãos Muitas vezes Nós estamos assim Deus nos falando O Espírito nos inquietando E a gente com o coração fechado E a gente com o coração duro E a gente resistindo Ao Espírito Portanto Se ois ouvidos A voz do Senhor Não endureçais Os vossos corações Não endureça O seu coração Enquanto Jesus Ensinava E aqui é interessante Porque Jesus Não estava fazendo Qualquer dramatização Ele estava ensinando Jesus não estava Encenando Ele estava Ensinando Jesus não era Um showman Onde as pessoas O ouviam E saiam Arrepiadas Na igreja Tinha um povo Desse um tempo Uma vez Que iria sentir Muito arrepio Aí eu com muito amor Muito carinho Bota o dedo na tomada Você vai arrepiar Que é uma benção Com carinho assim Brincando Com eu estou brincando Vocês Brincando assim Sabe Irmãos amados A palavra nos ensina A palavra nos instrui E Jesus está o que? Ensinando Aí outro chegou outra vez E disse Esse pastor Não prega muito não Não é novidade pra mim Não é novidade pra mim Que eu não prego Parece uma palestra Está ensinando Eu disse Acabou de me elogiar Porque Jesus ensinava Oh glória Pismo elogio Jesus ensinava Irmãos Ele não era showman As pessoas O ouviam E às vezes saiam Indignadas Indignadas E às vezes saiam Muito tristes E às vezes Quando a gente Está buscando Na igreja Isso Sentir Coisas Ou Buscar Sensações Apenas Ah eu queria sair Do culto Bem leve Aqui a igreja Não é clínica De emagrecimento Não é não Não é não Não é não Ah eu queria sair leve Que conversa é essa? A gente tem que sair Reflexivo Alimentado Não sei como é De bucho cheio Vou sair de bucho cheio Pela palavra Sair leve Que que adianta Sair leve E na segunda-feira Ir lá no torcino No hospital Para dizer que está doente Que que adianta Que que adianta Sair leve Emocionado Cheio de sensações Como alguns lugares Infelizmente promovem Encenações E não ensino E a pessoa sai assim Mas a vida Na segunda-feira Não muda De que adianta Buscar tanto um são Eu tenho notado Que muita gente Que busca tanto um são Só vive em confusão A vida é confusão É a confusão na família É a confusão com o marido É a confusão com os filhos É a confusão no trabalho É a tribo lá de todo canto Os meninos É tudo azogado Confusão E vive buscando um são Aí vai num canto Aí vai num outro Aí tem uma campanha Eu vou Aí tem um sei o que Eu vou Mas não se ateia É o ensino É o ensino Da palavra de Jesus Que nos alimenta Às vezes é o verdade Nos contraria Tem dia que eu vou pregar De Jesus de novo Quem conhece aqui comigo Ninguém pode Quem conhece Eita piola Ou estou em casa mesmo Tem dia Que é igual a comigo Ninguém pode A palavra O chá Chá de comigo Ninguém pode Olha Deve ser ruim Tem dia que a palavra É uma cocada De sal Sal puro Tem dia que é igual Uma colherzinha de vinagre Não Mas é a verdade de Deus É o que precisamos É o que nos melhora É o que nos aprimora E nos torna semelhantes a Ele O nosso rei Porque o nosso alvo é esse É nos tornarmos semelhantes a Ele Meu irmão É sermos como Ele Em essência É se aproximar das pessoas Com a intenção de fazer o bem Vem cá Vem cá Vem cá Faz quanto tempo Se não se aproxima de alguém Para fazer o bem Ou o pastor Que a coisa está tão difícil Que eu estou querendo Que faça o bem Para mim Ou dá para alguém Fazer o bem Para mim Não Amanhã Se aproxima de alguém Para fazer o bem O pastor A grana está curta Não é grana não Sabia que às vezes A pessoa está prestando Só de um abraço Só de um cheiro A quem falar cheiro Também cheiro Cheiro Um beijo Eu também sei falar bonito Um ósculo É não só muito burro não É só um pouquinho Chega amanhã Dá um cheiro em alguém Chega amanhã Mostra um pouquinho Do teu Jesus Que você diz tanto amar A gente estava com as mãos Levantadas agora há pouco Porque louvor também ensina Louvor também ensina E a gente na nova vida Na nossa igreja Na verdade Na igreja de Cristo Ela tem o cuidado De cantar até o que ensina A palavra E a gente cantou aqui Coisas lindas Da palavra de Deus Jesus estava ensinando Irmãos A parte Essa é a parte dele Essa é a parte dele A nossa parte qual é? É oferecer a ele O culto que estamos fazendo Já notou? Que pra mim Todo culto é bom Todo culto é bênção Amém? Mas por que tem gente Que sai assim? Você viu o rapaz da flauta Já afinou E a bateria Alta demais E aquele zoado Por que que as pessoas Saem assim? Por que que o culto Fica essas observações Ih, pastor Otávio Estava fraco hoje E aquele pastorzinho Do nordeste Por que que a pessoa Sai assim? Por que ela não veio Entregar culto? O culto O culto Não se trata De nós Não é A nosso respeito O culto É a respeito Do todo poderoso Por isso que pra mim Por isso que pra mim Um culto sempre é bom Mano, não fico preocupado Aí o culto sempre é bom Eu tô na palavra Eu tô cultuando pela palavra Com a palavra Eu vim entregar Eu vim dar ao Senhor O culto é a respeito dele Aí a parte que nos cabe É quando as escrituras São abertas E aqueles que a estudam Com regularidade Que se matriculam No CETEB Que se matriculam No CIAB Que tão ali estudando As escrituras Pra estes o culto Sempre é bom Sempre é bom Porque eles tão se alimentando Eles tão se alimentando Aí quando uma bobagem Vem na cabeça Que crente pensa bobagem Não é verdade? Os daqui não Lá de uma pessoa só Quando vem uma bobagem A gente confronta A bobagem da cabeça Com as escrituras A gente fala assim Sai bobagem Sai de perto de mim Toda bobagem A gente pensa mesmo A gente pensa Tem gente que tá pensando Que Jesus esqueceu Olha mesmo Que bobagem Jesus não esqueceu você Tem gente que tá pensando Que Jesus não tá vendo Teu sofrimento Jesus tá vendo Teu sofrimento Cada lágrima Cada dor Cada noite sem sono Jesus tá vendo Ele não tá desatento Ele não tá desatento não Ele é professor Ele é o rabino Por excelência E ele tá nos ensinando Amém irmãos? Ele está nos ensinando Em 2 Timóteo Capítulo 3 Verso 16 As escrituras afirmam Para que serve O ensinando A palavra de Deus Para que serve O ensinando A palavra de Deus 2 Timóteo 3 Verso 16 Toda escritura É inspirada por Deus E útil para o ensino Não é para o arrepio Não é para sair leve Não é para sair flutuando Nem mais magro É para o ensino Ela é útil Para a repreensão Ai pastor Eu não queria repreensão Não Eu queria compreensão Tem gente que é assim Aqui fala munganga Não né Munganga é gente assim Que quer sabe Cheia de mimimi Você conhece Mimimi Pronto Mimimi no nordeste É munganga Então o cara é cheio De munganga Ai não quero repreensão Eu quero compreensão Viver no pecado E quer compreensão Vivendo no adultério Roubando na empresa E quer compreensão Você precisa de repreensão Que será dada com carinho Com respeito Com amor Com abraço Com a intenção Com a intenção Com a intenção De tirar você Da situação De restaurar o seu coração Mas não é de compreensão Ah pastor Eu estava Eu estava Estou vivendo no adultério Porque minha mulher É muito chata Precisa de compreensão Ou de repreensão Hã? Que será dada com carinho Com respeito Com amor Com abraço Porque se for só a compreensão Vai viver no desmantê-lo Então a palavra que Jesus nos ensina Ela serve para nos repreender Serve para nos corrigir E para nos instruir Na justiça Para a gente começar A viver de maneira justa De acordo com As santas escrituras E é por isso que Jesus ensinava É por isso que os pastores aqui O pastor Otávio O pastor Arlindo O pastor Luiz Carlos O nosso bispo Por isso que eles se esmeram no ensino É por isso que tem Ceteb É por isso que tem Siab É por isso que tem curso Para fazer batismo Para quê? Para nós nos ajustarmos Na justiça de Deus Para nós nos enquadrarmos Nos princípios de Deus Irmãos Os princípios de Deus Estão sendo renegados Em nossos dias Família não é mais família Família tradicional Está virando coisa de extinção Vai ter um tempo Que a gente vai ter Num zoológico Uma família tradicional Um homem Uma mulher E um menino Aqui era uma família Antigamente Olha como ela era Ou então um homem barbudo Injaulado Isso aqui era um homem Olha como ele era Já é perto ou não É brabo Deve ser lá de João Pessoa Porque os princípios de Deus Estão sendo removidos De nossos dias E às vezes A gente está embarcando Nessa furada Nós O povo de Deus A gente está embarcando nisso E a gente está aceitando E sabe E às vezes Olha Nota uma coisa Nota uma coisa Quando o crente Começa a dizer Não é bem assim É O pastor Otávio Pregou Mas não é bem assim Cuidado com este cabra É Os tempos São outros A palavra de Deus Não muda Ela não muda Ela é imutável Ela é inerrante Ela é poderosa De modo que Nós não podemos aceitar Irmãos O que a sociedade Quer nos fazer O que ela quer nos tornar Não podemos aceitar Não podemos Pegar a Bíblia Para usá-la Nós pegamos a Bíblia Para nos submetermos a ela Nós pegamos a Bíblia Para dizer Senhor É ela que governa a minha vida Ela é quem manda em mim Senhor Mas a gente Está tendo dificuldade com isso De ser servo de Jesus De se submeter a palavra A gente quer usar E às vezes usa como Bíblia Eu mancia Abre a Bíblia E fala assim Deixa eu ver Judas morreu Não é para mim não Olha toda vez Toda vez Que alguém chega para mim E Jesus não me fala nada Porque o Espírito fala Amém Eu creio no Espírito Santo Eu creio nos dons Eu oro em língua Eu creio no Espírito Santo E Deus irmãos E às vezes o Espírito Santo Nos fala Alguém chega O Espírito nos mostra algo O Espírito sopra algo No nosso entendimento Às vezes acontece Aí alguém chega para mim Mas o Espírito não falou nada Me deu a palavra Pastor Eu falo Toda palavra é boa Não é verdade? Acabamos de ler Me deu a palavra Estou preençando uma palavra Salmo 32,9 Abra aí Abra Palavra de Deus Benção Benção Porque toda palavra é boa É inspirada Serve para repreender Para instruir Abra aí Salmo 32,9 Olha Quando alguém lhe pedir uma palavra E o Espírito Santo Não lhe falar Não vá Não vá Afagar o coração Não vá dizer a verdade Porque às vezes O que essa pessoa está precisando É isso Você está rindo por quê? Nem a palavra de Deus Não é boa não? A palavra de Deus É boa irmãos A palavra de Deus É verdadeira irmãos A palavra de Deus É benção irmãos Benção pura Por que você está rindo? Não seja como uma mula Ou um cavalo sem entendimento Coisa boa Jesus Eu não posso Ih Jesus Eu estou sendo igual uma mula Olha Jesus Tratei uma mulher Feito um cavalo Jesus Meu Deus Eu estou tratando esses meninos Feito um cavalo Eu vou perder tudo Senhor Aí a gente pega E ora assim Jesus Me faz ovelha de novo Amém? Jesus Eu não quero ser esse cavalo daqui não Eu não quero ser essa mula aqui não Que as vezes a gente está vivendo assim A gente trocou a identidade De ovelha E está vivendo assim Como o Salmo 32,9 Então quando alguém chegar para você Pedindo uma palavra E se o Espírito não lhe falar Pode dar essa Porque é a palavra de Deus É a palavra de Deus Pastor Uma pessoa vai ficar triste comigo Então ela quer continuar sendo mula Ela quer continuar sendo cavalo Ela não quer ser ovelha Aí outra história Irmãos Nós precisamos Nos submeter Nos submetermos A autoridade Que está em nossas mãos Olha e pegue sua Bíblia Ela é uma autoridade Segura a bichinha aí Segura a bichinha Visse Segura a bichinha Ela é uma autoridade Vivemos Por meio dela Para enaltecer Jesus E para nos parecermos mais com Jesus Por isso que o ensino é importante Se matricula no SEAB Se matricula no CETEB Estou fazendo comercial desse negócio Irmãos amados É por isso que É tanta responsabilidade Para os bispos Os pastores Viram a página aí De 2 Timóteo E vá para o versículo 4 Para o capítulo 4 Por favor meu amado É muita responsabilidade Que nós temos Mas a coisa linda Do tempo da graça E sobretudo também Do movimento de reforma Porque nós somos protestantes Amém? A gente rompeu com a igreja católica Respeitamos Amamos Mas nós rompemos Com o catolicismo Somos protestantes Amamos as pessoas Não discriminamos Quem quer que seja Respeitamos Mas um dia Nos tornamos protestantes Faz quase 699 anos E ganhou-se novamente Voltamos a ter o entendimento Que a palavra de Deus nos dá Que todos nós Fomos feitos também sacerdotes Como diz São Pedro Fomos feitos reinos e sacerdotes De maneira que há Sacerdotes ordenados Pastores, bispos Mas todos nós O somos diante de Deus E dentro das nossas Competências e responsabilidades Você pai É o sacerdote do seu lar Amém? Você Porventura Amada irmã Que está aqui E não tem mais A figura Do esposo Pelos percalços da vida Você assume o papel De uma sacerdotisa Do seu lar Instruindo seus filhos Irmãos E olhem só a responsabilidade E por que ensinar As escrituras Observe Em 2 Timóteo 4 Diz assim Na presença De Deus E de Cristo Jesus Que há de vir julgar Vivos E mortos Por sua manifestação E por seu reino Eu o exorto Solenemente Nós ministramos Diante De Deus Isso é muito sério Um dia Nós responderemos Diante de Deus E Paulo Diz que vamos Dar conta Até das palavras Frívolas Das palavras Torpes Dos nossos lábios Mas sobre nós Também pastores Uma responsabilidade É ainda maior Porque nenhum Que está aqui Será cobrado Na dimensão Que esses homens Serão Um dia Otávio Estará diante De Deus E o Senhor Dirá ao pastor Otávio Pastor Otávio Você pregou Você exortou Você repreendeu Ou compreendeu Você instruiu Ou estragou Isso é importante Irmãos Seremos cobrados Diante de Deus Por isso Por isso que Há zelo E eu me alegro Quando eu vejo A igreja Com duzentos e tantos Formando Que coisa linda Estudando As escrituras Isso é uma preciosidade Irmãos Isso é precioso Demais Isso é coisa Do céu Estamos Ministrando Diante de Deus Segundo Verso 2 Pregue a palavra Esteja preparado A tempo E fora de tempo Repreenda Corrija Exorte Com toda paciência E doutrina Já notou que pastor Tem que ter coração Muito elástico Pastor Eles vão saber Muito bem O que eu vou dizer De manhã Sepultamento Já sei que o craque daqui Pastor Arlindo Espero que ele não faça o teu Amém Porque o céu é bom Mas ninguém quer ir O céu é benção O céu é bom Opa O céu Alguém quer ir Nessa noite Um candidato Por favor Para o céu Alguém Candidata E o bom Que ninguém sabe o nome O número Às vezes está lá Você O meu é o trezentos e vinte e quatro Tem trezentos e vinte e quatro Na minha frente Aí o anjo faz Trezentos e vinte e quatro Ninguém sabe Por isso que temos De estar preparados Preparados Irmãos Queridos Irmãos O pastor faz um sepultamento De manhã Meio dia Tem um gabinete Com um casal Que está complicado A história Complicado Por que está complicado Saíram do padrão Das escrituras O homem deixou De ser cabeça A mulher Agora é a cabeça Quem manda É o menino De três anos Aqui não tem não Mas lá em João Pessoa Tem um menino Né Assim um menininho Que é tudo Benção Já notou Aqui não Mas em João Pessoa Assim menino Não é mais assim Não é mais É É Azogado Como é que fala aqui Menino Como Não O contrário disso Rebelde Como é que é Um menino mal ouvido Quem mais que fala aqui No sul Rebelde Quem mais fala Estressado Está bonito O povo é muito educado Daqui Ou o povo é educado Ou a igreja linda Jesus Coisa linda Porque já notou Que não existe Mas é mais educado É tudo imperativo Ou o meu menino O meu neto É tão imperativo Sei não Não estou dizendo Que não tem caso Tem caso sim Tem caso Precisa de tratamento Precisa mais Taca a pílula Eu não conheço Um menino que seja Não seja imperativo Ele chega lá E sobe na casa Do sofá Do parente Aí na mesa Ele está jogando As colheres Eita Flujando tudo Né E o pai Que deixou a cabeça Está lá Menino Ô menino Vem cá Menino Aí está tendo conflito No casamento Por quê? Porque não estão vivendo As escrituras Meus queridos irmãos A gente não está vivendo Aí o pastorzão Está lá para resolver Estava no sepultamento Foi fazer um gabinete Seis horas da noite Tem o aniversário De um menino De um ano Aí no final Do dia No final Do dia Alguém liga Para eles Pastor Eu tenho um presente Para o senhor É um coração Elástico Por isso que nós E aí Um carinho Que eu sei Que você tem Pelo menos comigo Estão tendo demais Porque aturar Um paraíba desse É muito carinho Valorize Os sacerdotes Os pastores Eu sei Que você valoriza É só um lembreto Para o meu E para o teu coração Porque eu sou pastor E tenho pastor Amém? Eu sou muito bem Pastoreado Eu tenho pastor É tão bom isso Ser ovelha É maravilhoso Valorize-os A gente tem sempre Está preparado E por que tem que ser assim? Por que tem que ensinar? Por que tem que reproduzir As palavras de Jesus? O verso 3 Paulo nos diz Pois virá o tempo Em que não suportarão A sã doutrina Ao contrário Sentindo coceira nos ouvidos Juntarão mestres Para si mesmos Segundo os seus próprios desejos Não suportarão Não suportarão E se o pastor vacilar Se ele descuidar E entrar nessa de Compreender Ele vai se tornar uma marionete Já tem muita igreja Já tem muita igreja Que é assim Louve a Deus Pela firmeza Que você tem Pelos ministros Que ministram O seu coração Louve a Deus Louve ao Senhor Irmãos Vai chegar esse tempo Se é que nós Já estamos vivendo E não é algo novo Porque em Jeremias Capítulo 26 Do 20 ao 23 O pecado da nação Estava tão grande É como se Nova Iguaçu Tivesse chegado no ápice De pecado Que isso não aconteça Em nome de Jesus Mas como se Nova Iguaçu Tivesse chegado no ápice De pecado Tudo invertido E o pastor começou A pregar a verdade Começou a ensinar Começou a repreender Começou a instruir Qual foi a ideia Que aqueles irmãos tiveram Lá em Jeremias Vamos matar esse profeta Já imaginou A igreja se reunindo Para matar O pastor Arlindo Sou bem doido De matar o bispo Mas foi isso Que aconteceu Naquele tempo Já no antigo testamento Eles rejeitaram A sã doutrina Eles rejeitaram A verdade de Deus E nós não vivemos Esse tempo Vivemos irmãos Crente cheio de munganga Crente cheio de mimimi Tem uma coisa Que tem estragado Nossa nação E o mundo afora O politicamente correto Já notou? O politicamente correto Está estragando a gente Hoje Se um jovem Dessa igreja Amanhã Desculpe amanhã Se colocar diante Da sua classe Da faculdade E dizer assim Eu sou homossexual Vão aplaudi-lo Vão aplaudi-lo Ao ponto Se nós Cristãos Chegarmos Eu sou um cristão Crente em Jesus Cristo Na faculdade A gente vai ser perseguido Mas é assim mesmo Irmãos É assim mesmo Porque o resultado Por pregarmos a verdade É a perseguição É a rejeição E se não tiver acontecência Na nossa vida Tem alguma coisa Muito errada Porque talvez Nós estamos nos conformando Com este mundo Amados irmãos A gente precisa voltar A ser ovelha A ser igreja Que ama as escrituras Que ama os ensinamentos De Jesus Mesmo quando eles Não nos agradam E eu tenho um negócio Comigo Quem lê bem as escrituras Lê contra si Porque tem gente Que lê assim Ah se fulano Estivesse aqui hoje Não é assim Não Quando você lê Porque assim É pra mim Senhor Se por acaso Vier salmo 32 9 na tua mente E dizer Senhor Eu sou A mula Dessa história Com carinho Com carinho Com carinho Senhor Eu sou a mula Dessa história Me faz ovelha Se é o irmão Senhor Eu acho que eu sou O cavalo Me faz ovelha Oh meus irmãos Chegará esse tempo Chegará esse dia Se é que já Não estamos vivendo Esse tempo De esquisitices De crendices Verso 4 diz Eles se recusarão A dar ouvidos A verdade E voltando-se Para os mitos Ilusões Histórias criadas Mentiras E em nossos dias Não é diferente A procura Das emoções Da campanha Dos sete dias Do concílio Não sei das quantas De um encontro Com Deus O tremendo E aquela coisa toda E agora é maravilhoso E o jejum Das sete semanas E a unção Do anjo branco Da capa rosa Eu sei lá As mentiras Para iludir Enganar Aprisionar Retirar Crentes Que estão sendo Tão bem alimentados Mas que todos nós Às vezes passamos Por um momento De fragilidade E erramos Para não procurar Os nossos pastores Erramos Nós erramos Porque nós Estamos aqui Irmãos Para abençoar Sua vida Para servir você Para servir como Jesus Ele não veio Jesus Não veio Para ser servido E a gente Então Está passando Há dificuldade Está no tempo De deserto Está confuso Com o ensino Que está sendo ministrado Vá aos pastores Diga Pastor Arlindo Me ajude Pastor Otávio Pastor Luiz Carlos Bispo Me ajude Eu estou confuso Está um momento difícil E nós iremos Olha Com o maior prazer Irmãos Porque Deus nos separou Para isso Para lhe servir Aí é tão lindo Quando a gente É servido Porque Quando a gente Faz coisas Que Jesus faz A gente Quer reproduzir Aí a gente Começa a servir O outro A gente Começa a abençoar O outro E é tão lindo Isso Irmãos Há muitas promessas Lá fora Igrejas que dizem Que vão resolver A sua vida Com a campanha Igrejas que dizem Que vão resolver A sua vida Com oração Igrejas que dizem Que vão resolver A sua vida Se você der Seu dízimo Sua oferta Amados irmãos A vida não se resolve Assim Deus geralmente Usa o fator Tempo E o fator trabalho Não é só Com uma oração Oração conta Oração é importante Mas não se resolve Com a oração A vida Está lá o casal Desestruturado Fora do padrão As escrituras Aí quer que o Pastor Arlindo Ora e se resolva Ainda sabe assim Pastor Arlindo Pastor Arlindo muito fraco Ora não aconteceu Nada Trabalho Fator trabalho E fator tempo Quarenta anos Aprimorando o tempo O povo no deserto Quarenta anos Cento e vinte anos Para construir a arca Que salvaria a família Trinta anos Provavelmente Jesus 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 Se preparando Para começar a ensinar Fator trabalho E fator tempo O próprio Senhor Da criação O Deus Todo Poderoso Que podia ter dito Haja tudo Ele podia ter dito Haja tudo E ele resolve Para nos ensinar O fator trabalho E o fator tempo Ele faz tudo Em seis dias Precisava Não precisava Bastava ele falar Seis dias Ele levou Para construir Então você está passando Esse tempo difícil Aí você Ouve uma coisa dessa Porque Essas igrejas Desculpa a expressão Predadoras Querem abarcanhar você Desestruturar ainda mais você E lá Não sei aqui Mas João Pessoa É muita gente frustrada Com essas igrejas Que quando chegam Para nós Feridos Magoados Odeando pastores E a gente fala assim Não dê uma chance Para Jesus não Porque Jesus não Porque assim Lá assim A cocada é salgada A cocada é salgada lá Aqui eu sei que é também Olha não dê uma chance para Jesus não Porque Jesus não precisa da sua chance Mas eu preciso Como pastor Que alguém lhe feriu Eu como pastor Me dê uma chance De abraçar você De amar você Muita gente Irmãos Feridas Muitas feridas Chegando em nossa igreja Lá Adivinda dessas igrejas Predadoras Dessas ilusões Destes mitos De promessas Que foram feitas Que a vida se resolveria Com uma oração De promessas Que foram feitas Que as situações Se resolveriam Com uma Uma campanha De jejum E repito Não estou aqui Desmerecendo A importância do jejum Da oração Da vida devocional Não Não é isso Mas a maneira como Usam as escrituras E nós não usamos As escrituras Nós nos submetemos A ela Nossa autoridade Verso 5 Para nós Para mim Pastor Para nós Pastores E para o nosso Bispo E para você Que é o ministro De Deus Você porém Aí Faz um carinho No seu irmão Assim No ombro De assim Você porém Você porém Você Você mesmo Você porém Vai Faz um carinho Aí Quando eu tomo Um copo d'água Um gole d'água Faz aí Você porém Lê o versículo Para ela Lê o versículo Para ele Por favor Por gentileza Se você puder Se tiver com o seu óculos Lê o versículo Para ele Você porém Meu amado Cumpra o seu ministério Nós somos feitos Sacerdotes Nós Também Você também Ministra Diante do Senhor E o resultado É esse aqui mesmo E a gente precisa Ter essa moderação Esse equilíbrio Que o ensino Das escrituras Nos dá Porque Irmãos Paulo nos advertiu Que todos Quanto Quiserem Viver Vida Piedosa Sofrerão Alguém chegou Para mim Bispo e disse Pastor Eu fui ontem Todo animado O senhor falou Para pregar o evangelho Falei mesmo Eu cheguei lá Com o coração Todo aberto Para pregar Pastor A pessoa Diz que não queria ouvir A pessoa Me escanteou Eu disse Fique feliz Esse é o resultado Por pregarmos a verdade É padecermos isso Mas eu disse Não desista dele Quebra Essa resistência Ora por ele Mais um pouquinho Chega lá de novo E se por acaso As palavras Não funcionarem As atitudes Vão falar Bastante Amém Ó Para alguns Que estão aqui Quem sabe Para de falar Para de falar Você vai viver Agora o tempo De mostrar Mais amor Mais perdão Ainda mais Cordialidade Acaba te dando Coice E tu sendo cordial Ô pastor Que coisa difícil Jesus não disse Que seria fácil Sim ou não Ele não disse Ele disse Que era difícil mesmo Então assim Para de falar Ganha ele Com tuas atitudes Lava o pé dele Ih pastor Ele é tão assim Ei Eu não sei você Mas eu era pior Éramos piores E o que foi Que ele fez conosco Nos amou Nos abraçou Continua nos amando Continua nos acolhendo Oh meus irmãos Meus amados irmãos Por que fazer diferente Por que fazer diferente Do ensino Que recebemos Do mestre Por que lutarmos E resistirmos Contra isso Por que deixarmos Que as nossas vontades Prevaleçam Por que deixarmos Que atitudes Tão diferentes Com Jesus Prevaleçam em nós Por que é sério Será que Jesus Faria o que você Está fazendo Será que ele agiria Como você está agindo Nessa situação Que você está vivendo Será Ele não agiria assim Ele não agiria assim E você precisa E você precisa sair Dessa noite aqui Consciente disso Reequilibrando novamente Em seu coração De que algo Precisa Ser Mudado No verso 30 Lá de Do evangelho De João Verso 30 Olha o que diz aqui Então tentaram Prendê-lo Mas ninguém Lhe pôs as mãos Porque a sua hora Ainda não era chegada Continue lendo Por favor Assim mesmo Muito dentro Da multidão Creram nele Quando Cristo vier Fora mais sinais Miraculosos Do que este homem Fez Os fariseus Ouviram a multidão Falando estas coisas A respeito dele Então o chefe Dos sacerdotes E os fariseus Enviaram guardas Para prendê-lo Amados irmãos Quando as brechas Do pecado Estão abertas Em nossas vidas A gente faz Igual a esses homens Aqui Jesus está ensinando E a gente está Ficando com raiva De Jesus Um abismo Chama outro abismo Em um instante Queriam prender Jesus Mas você vai continuar Lendo o evangelho Em casa E depois Eles não querem Só prender Jesus Eles querem agora Acusar Jesus Depois não querem Só prender Jesus Só acusar Jesus Eles agora Querem matar Jesus Um abismo Chama outro abismo Nós precisamos Romper Com o pecado Romper Com o pecado E finalmente Para nós Encerrarmos Verso 36 O que ele quis dizer Quando falou Vocês me procurarão Mas não me encontrarão E onde eu estou Vocês não podem vir Isso é sério Isso é sério e grave Porque nós podemos estar Como estes homens Ouvindo as escrituras Sendo ensinados Sendo ensinados Constantemente Semanalmente E a gente pode estar Endurecendo Nosso coração E chegará um dia Que iremos Que iremos Procurar Jesus E não o acharemos E não o acharemos E chegará um dia Aprenda mais Do Senhor Que ele está Onde ele está Entrega hoje A tua vida A Jesus Hoje é o tempo De entregar A sua vida A Jesus Hoje é o tempo De se reconciliar Com Jesus Hoje é o tempo De se renovar Diante de Deus Ele nos dá Uma chance Mais uma vez De nos submetermos A ele De abrirmos O nosso coração Rasgarmos Diante dele Dizer Senhor Misericórdia Da minha vida Pois sou um pecador Eu preciso do Senhor Renova-me Eu já não quero Ser igual Renova-me Senhor Renova-me Cura o meu coração Sara-me Senhor Porque eu quero Um dia Te procurar Eu quero Te achar Senhor Eu não quero Não só se achar Eu quero estar Onde o Senhor está Será que ele está Onde você está Será que ele pode Sentar na mesa Que você tem sentado Será que ele pode Ver o que você tem visto Será que ele pode Ouvir o que você tem Ouvido Porque ele está vendo Ele está vendo Ele está dizendo Isso pra mim E pra você hoje E está nos dando Mais uma vez Uma oportunidade Você pode fechar os seus olhos Um instantinho Porque eu queria Bem rapidinho Nem sei se me cabe Mas fazer uma oração Por você Aí eu queria pedir Essa gentileza De que todos Fechassem os olhos Por gentileza Por favor Se você puder Porque é um momento Particular da pessoa E Deus Então assim Ela e Deus Pra não ficar Constrangida Deus quer fazer Ajustes Em nossas vidas Deus quer fazer Ajustes Na tua vida Deus quer voltar A sentar Onde você tem sentado Porque ele não está presente Ele quer Ver o que você tem visto Ao teu lado Ele quer caminhar Contigo Mas onde você está Caminhando Ele não Ele não caminha Ele não caminha E hoje ele está Nos dando Essa oportunidade E se você Quer novamente Está hoje aqui Se submetendo Ao ensino de Jesus Reconhecendo Que Há lugares Que você tem ido Que Jesus não está E você reconhece Isso aí E está pedindo Perdão a Deus Pedindo renovação Do Senhor Todos de olhos Fechados Coloque a mão A altura do seu coração Eu quero orar por você Pai amado Pai querido Encontra agora Senhor Meu irmão E minha irmã Encontra agora Senhor Meu irmão Minha irmã Esse é o Pai Que reconhece Diante do Senhor Que tem andado Em caminhos Onde o Senhor Não está Este que reconhece Que a palavra Não é a autoridade Este que conhece Que tem usado A palavra Mas não tem Submetido a ela Ele está aqui Senhor Hoje Mais uma vez Diante de Ti Pedindo que o Senhor O renove O abençoe E o perdoe Ele quer Voltar a estar Onde Tu estás Ele quer Caminhar novamente Em Teus caminhos Porque as vezes Estamos perdidos Dentro da igreja Senhor Mas Ele agora Reconhece Isso Ele reconhece Isso Pai Acolhe novamente Esse Teu servo Essa Tua serva E o abençoe Ó Deus Todos de olhos Fechados Ainda Será que tem Alguém hoje Que quer Entregar a sua vida A Jesus Quer Submeter A este rei Se há alguém Onde está Levante assim A sua mão Para que eu possa ver Ó louvado Seja Deus Deus te abençoe Minha filha Há mais alguém Que se rende A Jesus hoje Louvado Seja Deus Minha filha Deus te abençoe Louvado Seja Deus Deus te abençoe Louvado Seja Deus Deus te abençoe Tem mais alguém aqui Que hoje entrega A vida a Jesus Que se submete Ao rei Louvado Seja Deus Meu jovem Ó glória Jesus Mas quem sabe Há também aqui Pessoas que Estão paradas Na jornada E hoje Novamente Foram acesos Pelo fogo Do Espírito E querem retomar A caminhada Alguém aqui Nessa noite Também erga Assim a sua mão Louvado Seja Deus Louvado Seja Deus Ah Nós queremos Abraçar você Será que você Poderia vir aqui A frente Por favor Vem aqui A frente Você pode Vem aqui A frente Para nós Orarmos por você Abraçarmos você Queremos dar um abraço Em você Vamos aplaudir Do Senhor Por estas vidas Louvado Seja Deus Vem aqui A frente Meu jovem Louvado Seja Deus Louvado Seja Deus Louvado Seja Deus Louvado Seja o Senhor Louvado Seja o Senhor Saia do seu lugar Saia do seu lugar Oh Querido Deus Louvado Seja o Senhor Por estas vidas Vamos ficar de pé Por Jesús Eu